MÚSICA Fala galera, apaixonadas por miniaturas de carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis. Car. Rapaziada, estamos aqui na Fox Group Fest, é rapaziada, comemoração aí de aniversário da galera aqui da Fox Group. Rapaziada, estamos aqui no estádio da Portuguesa, no Canindé. Galera, a previsão aqui é de ter entre 400, 480 e 500 carros aqui dentro. Então está muito cheio, não vai dar para filmar, claro, todos os carros, porque a gente vai ficar uma hora e meia, duas horas filmando. Então eu vou tentar pegar aí os carros diferenciados, tanto do evento, o pessoal da Volkswagen, enquanto tem outros carros aqui também que não são da marca. Então a gente vai procurar, está mostrando algo diferenciado para vocês e tentar fazer uma paronâmica, uma paronâmica, uma geral. Mas galera, está lotado, lotado. Imagina, a previsão no espaço desses 500 carros. Não é para qualquer um não. Então acompanha a gente, vamos lá que esse evento está bombando. E vários carros aí legais para a gente estar mostrando diretamente para vocês. Desde já, parabéns à galera aí da Fox Group. Parabéns por essa comemoração aí de aniversário. Legal pra caramba. Espaço bacana. É lotado. A galera veio em peso. Parabéns aí a todos, a equipe. Só tenho a agradecer a vocês. Obrigado também pela oportunidade de confiar aqui em nós do canal para estar mostrando tudo, essa grande festa aí para a galera. Vamos lá galera, vem comigo. Muito top, né rapaziada? Vamos lá. Tem muita coisa para mostrar aqui para vocês. Legal isso, né? Será que é um acessório de época? Não sei galera. Para deixar o vidro meio aberto. Legal, né? O espaço aqui rapaziada é muito grande, muito grande mesmo. A dona Vanessa está conosco, mas ela está só admirando. Ah, vamos ver. Um fusquinha conversível aqui, olha que legal. Mostrar para vocês. Rapaziada, provavelmente esse vídeo vai ficar longo, tá? Vou fazer o possível para não ficar longo, mas provavelmente vai ficar longo. Esse aqui é mexicano, a gente veio pelo formato do capô. Painel diferenciado, muito legal. Rapaziada, olha esse Santana GLS, que lindo. Azul marinho, né? Muito bonito. Olha. E aí E aí E aí E aí E aí o atlanta legal é baseado aqui nós temos alguns carros diferenciados temos porsche e também uma audi aqui olha que legal mas olha essa belezinha aqui rara olha só bonita né rapaziada o ômega suplema peruinha né muito legal as rodas bbs show de bola e aqui ó nós temos porsche temos um esporte da geração de kmk5 muito legal é um box ter né nós andamos um desse daí gramado galera galera tem vídeo aí no canal muito legal muito confortável também e aí e aí e aí e esse aqui se corte acho que a primeira vez que eu vejo um encontro galera eu nunca vi um esporte desse no encontro imagina os cortão desses com o aerofólio rodão fica legal hein galera olha o luxo da época os bancos tudo o painelzinho branco muito legal né e agora aqui esse é a primeira vez também que eu vejo no encontro o megane galera da reino olha só tá tá calçado bichão hein esse é diferente vocês podem pode falar ai você não traz nada diferente não esse aqui é muito diferente isso aqui a gente não acha encontro não, Meganeha, é diferente hein, olha o falão aqui também. Temos um Fit, um Corsinha aqui, esse Corsinha também é difícil achar encontro, quatro portas ainda, bem raro. Acho que se a pessoa quiser ter uma exclusividade, galera, um Corsinha desse aqui, viu, ó, olha os vidros verdes, tava pensando pra um D ser um Astra, mas um pouquinho mais clarinho, ó. Não sei se a câmera vai pegar, mas esses vidros verdes eu acho muito legal. Rodinha do Vector, né, com um não aqui, diferente também, né, né, a gente até acha um não encontro, mas tá bem legalzinho isso aqui. Celta, olha esse Celta aqui como tá também, que legal. Bem diferente, hein, rapaziada, bem diferente mesmo. Olha quem está aqui comigo, dona Vanessa. E aí, amor, tá gostando do encontro? Tá bem cheio. Nossa, olha que legal esse Fusco aqui também, galera, é bem antiguinho isso aqui. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui, se eu não me engano, é do Leandrão. Se não, eu estou enganado. Hum, os fundadores da Vox Blue, né, o chefão. Apolo GLS. Apolo GLS. É isso aí, rapaziada. Vamos lá, que tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Aqui é a entrada principal, né, que a galera vem pro evento. Aqui tem um stand com umas combis, né, bem legal aqui. Tem muita coisa pra encontrar aqui no ��endo política. Tem muita coisa pra comprar prêmina aqui noagner sobre platoss problems. Tem bastante coisa pra tirar esse Fusco. Tem várias plantas mudanças que foramukindo efe Es Tá! Tivertos né, ele também tem que ser perfeitos, sabe almost alles particularmente. Bem diferente, né, rapaziada? Muito diferente. Isso aí, vamos atrás de mais novidades aí pra vocês. Esse aqui eu tenho que mostrar pra vocês, galera, olha só esse Lobos, que diferenciado. E é difícil achar Logos em eventos assim de carros antigos, né, o meu primeiro carro curiosidade seria um Lobos, aí por causa de 500 reais, na época acabei desistindo e peguei um Tempra, mas o meu primeiro carro ia ser um Lobos. Lindo demais, né, rapaziada? Muito bonito mesmo, parabéns ao dono. Esse Passat filmou o encontro também da Vox Cruz. Olha só esse Golf, galera. Lembrando que a loja Bopi Rui está montada esperando você para adquirir a sua camiseta que projetinho fino, hein, rapaziada? Nossa, tudo em carpete, viu, tudo em carpete. Olha o Passatão CC que a gente filmou da outra vez. Rapaziada, que projeto, viu as pedaleiras ali? Deixa eu tentar mostrar melhor para vocês. Nossa, muito show. Volante amadeirado, né, na época tinha uns esquemas desses. Tinha até Astra, Omega, com o Vectra que eu tive, né, um filete assim, imitação de amadeirado, né, muito legal imitando madeira. Legal pra caramba. Galera, que golfão, hein? Isso aí, vamos procurar mais coisas legais aí. Tchau. Tchau. Rapaziada, um Passat VR6, hein? Senhores, vocês querem coisa diferenciada? Tá tendo aqui, viu? Meu Pai amado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.